Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Pessoal, eu sou o Ricardo Brito, aqui de Poço da Trincheira. Pessoal, nós já estamos aqui com o Crais Aldemar Pereira para dar início ao processo final das atividades do programa Criança Feliz aqui em nossa cidade. Mas desde já, pessoal, quero agradecer por você sempre estar aí nos acompanhando nossas ações aqui em nossa cidade, em nosso Crais. E assim, minha gratidão a todos vocês, que fazem parte tanto de Poço da Trincheira quanto também do estado de Alagoas. Tá certo, pessoal? Minha gratidão. Porque se não fosse vocês, eu não teria tido esse crescimento que nós temos aí. 9 mil seguidores. E aí, minha gratidão a todos, tá pessoal? Fiquem todos com Deus.